Declare seu amor na Band Estou aqui no Shop Taguatinga para dizer que eu te amo Diretamente da rede Band E dizer para toda a nacionalidade brasileira que você é a mulher da minha vida E que está aqui o fruto do nosso amor E que Deus continue abençoando o nosso casamento para sempre Realização TV Band, promoção Taguatinga Shopping Aqui você acontece Oferecimento Cherry KK O carro mais barato do Brasil Confira na Dali